Música Foi aprovada pela Câmara do Recife a concessão de um voto de repúdio à vereadora da cidade de Arco Verdes, Irleide Monteiro. A vereadora Aline Mariano criticou duramente as declarações da parlamentar do município sertanejo, que classificou como capacitistas. Essa casa e todas as casas legislativas do país, do país, devem repudiar com veemência a fala capacitista dessa vereadora, que infelizmente envergonhou o estado de Pernambuco ao proferir uma fala tão infeliz, vereadora Aline. Posso dizer que V. Exª, no dia de hoje, emocionou a todos. V. Exª falou com coração. Não é porque nós não temos filhos com deficiência que nós devemos cruzar os braços e não lutar por aquelas que têm. Não somos nós que iremos caçá-la. A Câmara de Arco Verde tem esse papel na Comissão de Ética. Mas nós não podemos deixar de dar mãos à V. Exª e a muitas outras mães que têm filhos com deficiência. Eu repudio a atitude dessa parlamentar. E espero que as providências sejam tomadas.